Basta um dedilhar numa sanfona para ela encher de sons o ambiente. Dela saixote, baião, forró, a principal artista do São João faz a folia ser animada e até embala a fragilidade dos homens mais carroncudos, aqueles que não seguram o chororô. Ela também chora, como fez nas mãos do consagrado forrozeiro Dominguinhos. E do grande mestre da sanfona, o rei do baião Luiz Gonzaga, que a eternizou através de suas músicas inesquecíveis. Hoje longe muitas leques, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo, pra me voltar. Esses dois ícones da cultura nordestina são inspiração para a maioria dos músicos que trilham o mesmo caminho. Que o diga o cantor e sanfoneiro caroaruense Berinho. Começou a tocar acordeon aos nove anos. No decorrer do aprendizado, passou a ter ainda outros ídolos e a encontrar em todos eles motivação. Fico muito feliz e privilegiado por ser o único sanfoneiro cantor da cidade. Sou cantor, sanfoneiro e isso acontece muito, sabe? Tenho parceria com o poeta Dorgival Dantas, que é uma pessoa maravilhosa que me cedeu gravar a música dele. E isso pra mim, assim, é de muito privilégio. Sou professor também da cidade, dou aulas de música na cidade. Tem alguns adolescentes que hoje trabalham na música através do meu ensinamento de sanfona. A união entre voz e instrumento deu tão certo que ele já tocou em diversos lugares fora do país, como Alemanha, Portugal, França e Noruega. Sem contar nas grandes parcerias com outros artistas que renderam a ele gravação de dois CDs e participação especial em diversos shows. Tudo isso ele reconhece que é graças à sanfona. Hoje a sanfona representa tudo, assim, sabe? Eu digo com toda boca cheia isso aí, que eu não consigo viver mais sem tocar sanfona. Posso ser que amanhã a Deus pertence, sabe? Posso ser que amanhã eu não toque mais como profissional. Estou citando um exemplo, mas que a sanfona não saia mais de mim. Essa aqui, eu não vendo mais ela, não troco nem dou. Berinho foi um dos alunos da professora Lurdinha. A musicista, de 70 anos de idade, formou há 55 anos o Instituto Musical Vila Lobos. Aqui, ela passa todos os conhecimentos essenciais para um músico, como aulas de partitura e lições específicas em diversos instrumentos. Mas foi a sanfona que a fez apaixonar-se pela música. Eu fico muito feliz quando vejo a Mauri, vejo a Aldri, Berinho, Berinho, que tem um dom, quer dizer, e muitos e muitos outros, que seguem profissão. Não é profissional, tem de ir para um show de forró, mas que são ótimos profissionais. Eu me sinto gratificada. A Mauri, que também aprendeu a dedilhar a sanfona com a professora hoje, mostra para ela que aprendeu direitinho. Do que eu sei hoje, tudo que eu sei, eu tenho que agradecer a ela. Tudo que eu faço hoje em dia, eu tenho que agradecer a ela. Se não fosse ela, sei lá, não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. A paixão pela sanfona para algumas pessoas vai além de tocar o instrumento. Alguns músicos se dedicaram um pouco mais e hoje são profissionais em consertar o acordeon. Um dos motivos de eu aprender a consertar e afinar é que eu, com minha exigência, eu não gostava da mão de obra dos afinadores. E eu pagava e não ficava do meu jeito, do meu gosto. Aí eu me esforcei e consegui aprender. E hoje eu fico contente com o meu próprio trabalho em afinação de instrumento. Ou seja, consertar a sanfona foi algo que surgiu meio que por ciúme do instrumento. Isso é que é paixão. O técnico de acordeon precisa ser uma pessoa muito habilidoso, muito cuidadoso. Não é uma mão grossa que conserta um tamburete. Quem trabalha com instrumento tem que ser bem dedicado e ter muita habilidade. Tem que conhecer, né? Tem que conhecer e amar, gostar. A sanfona mais popular entre as pessoas é a de 120 baixos. Essa que possui de um lado teclado e do outro botões. Mas você sabia que existe também a sanfona de 8 baixos? Ela é bem menor e só tem botões. Ela é uma das especialidades do músico Iveson Silva. Ele dedilha nela todo tipo de música e vendo assim não parece, mas dá trabalho para tocar. É uma sanfona um pouco diferente da que a gente é habituado a ver. Ela é de botão, a sanfona é de 8 baixos. A mais comum de se ver é a de teclado, que é uma maior também, de 120 baixos. O que a gente fala de 8 baixos e de 120 é o da mão esquerda, esses botõezinhos. A de 120 baixos tem 120 botões desses na mão esquerda. A de 8, 8 baixos. Mas apesar de ter bem menos baixos do que a outra, ela é bem complicada de ser tocada. Por ela ser... em cada botão desses aqui é duas notas. Quando a gente aperta no botão, é uma nota. Quando a gente abre, é uma outra nota, no mesmo botão. E a outra não. Vai e vem, no mesmo teclado lá, é uma nota só. Ibson é hoje professor de música, onde um dia foi aluno. No projeto de iniciação musical Jacinto Silva, o PIN, que ensina crianças a tocar instrumentos. Ele era percussionista e a sanfona chegou a ele de maneira estratégica, porque ele queria uma vaga para viajar para a Alemanha. Eu ia só tocando percussão em 2010. E eu falei para a Valdir, Valdir, se eu conseguir tocar quatro músicas, até a viagem, tu deixa eu levar a sanfona, ele disse, deixa, se você aprender as quatro. Aí eu estudei, estudei, estudei e consegui. Aí fui tocando percussão e a sanfona deu o baixo para a Alemanha. Com apenas três anos tocando sanfona, Ibson tem um talento surpreendente. Além de pegar muito fácil as músicas, ele também tem composições próprias. É tanta magia nesse instrumento que a gente entende porque tantas pessoas se dedicam a viver só dele e para ele.